Tem confrontos que você precisa fugir. Catu que alguém perde você e diga, fuja pra sobreviver, diz. Fuja pra sobreviver. Tem confrontos que você tem que recuar. Tem confrontos que você tem que fugir. Nem toda guerra você tem que lutar. Deus não te chamou pra ser Thor. Deus não te chamou pra ser super-homem. Deus não te chamou pra lutar toda batalha. Tem batalha que tem estratégia. É igual Davi, se esconde próximo às folhas. Tem batalha que Deus dá a direção de fugir. Nem toda guerra você tem que entrar. O problema é que você tá alimentando aquilo que não é pra alimentar. Tá conversando coisas que não é pra conversar. Já era pra você ter fugido. Deixa pensar que você é bobo. Deixa pensar que você é otário. Deixa falar mal de você. Pega a tua malinha, sai de fininho. Sininho, fuja pra tentar sobreviver. É por isso que eu gosto da mulher de Potifar. É por isso que eu gosto de José na história da mulher de Potifar. Porque quando ele percebeu que aquela guerra ele ia perder, o texto diz que ele fugiu. O texto diz que ele fugiu. Porque se José fica batendo papo com uma mulher bonita, de autoridade, ele ia cair. Mas por que ele foge? Porque ele sabe que se ele ficar, ele cai. O problema é que tem gente conversando com a mulher de Potifar. Tá batendo papo com serpente no jardim. Tá deitando a cabeça no colo de Dalila. Tá contando história pra Jezabel. Tá batendo papo com Golias. Meu filho gigante não se conversa. Pega a pedra. Taca na cabeça dele. Romércio, pei e corre! 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 Fuja pra sobreviver. Você não tem que ser o mais forte. Você não tem que ser o maior. Você não tem que ser o super crente. Você não tem que estar na razão. Não deixa a razão pra eles. Deixa eles acharem que estão ganhando. Deixa eles acharem que estão vencendo. Você já foi ganhado com Jesus na cruz do Calvário. Não tem inferno que vai te vencer. Deixa ele achar que está vencendo. Fugem enquanto ainda é tempo! Fugem enquanto ainda é tempo!